E hoje o nosso vídeo está começando com comida, porque agora é meio-dia e a gente está duro de fome. Essa é a Mara, essa é a Cacau e eu sou o Matheus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Turning Life. Estamos dando uma volta pelas Américas, atualmente estamos no extremo sul do mundo, quase no Chuaia, mais uns quilômetros aí, não muito longe. Estamos na cidade de Rio Grande hoje, não chegamos na cidade ainda, estamos bem próximos, aqui na frente do Passa Rodovia. E a gente encontrou uma entradinha que dá numa praia, e a praia fica lá no fundo, está ventando pra caramba, está começando a chover um pouquinho, então a gente se abrigou aqui num lugar longe do vento, porque também desse lado aqui tem uma montanha, então ela protege a gente bastante, é ou não é? É isso aí, ele começou o vídeo empolgado, vocês viram que ele só deixou eu e a Cacau aqui, só observando. Tudo bem, quero falar pra vocês aqui ó, purê de batata em pó. Uma dica né? Uma dica, esse aqui solo agrega água, ótimo, muito bom. É só pegar o pó que tem aí, mistura com água e olha só como fica aqui a consistência ó, vai mexendo, é tipo uma polenta, tu vai mexendo e olha, é realmente um purê ó, bem firminho, fica bem gostoso com um molhozinho assim, um molho de frango também, fica top demais né? Meu, fica muito bom. E ninguém mais pode dizer que não existe batata em pó, porque existe mesmo né? Isso aí, porque existe. Então vamos comer, depois a gente vai ver se a gente vai ficar por aqui pra pernoitar, se a gente vai seguir pra cidade, o que que nós vamos fazer né? Isso aí. Nós ia ficar por aqui mesmo, pra dormir, mas o vento tá só aumentando, chacoalha, tudo tá sinistro. Então nós vamos ir lá pro centro, nós temos que ir igual no mercado, pegar umas coisas e já vamos ficar por lá mesmo, procurar um lugar lá no centro mesmo pra dormir, pra ficar um pouco mais protegido do vento. É uma pena né? Porque eu subi um pouquinho aqui no morinho pra olhar, o mar fica na frente, tem água bem verdinha, é bonito ali. Só que cara, não dá né? O vento não vai ficar dormindo, chacoalhando no vento, apesar de dormir chacoalhando, o balançando é bom né? Mas não tanto. Não, desse jeito não é bom. We got love that will never need to hide, love will always rise above, whatever comes, you will be just fine, if I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Cheguei ali no mercado, fui no Western Union e falei, vim fazer um saque, aí o cara olhou bem sério e disse, não é aqui? Só que estavam todos os adesivos do Western Union lá né? Daí eu falei, mas é aqui sim, claro que é. Daí ele disse, não? Disse, mano, aqui não é o Western Union? Daí ele disse, tu sabe o que é um saque? Daí eu disse, sim, pegar o dinheiro e tal. Daí ele disse, não, aqui é fazer um retiro. Daí eu disse, tá, mas o que é um saque? Daí ele só mexeu no nariz assim. Daí eu fiquei indo viajando, disse, não entendi. Daí ele disse, é droga? Daí eu disse, ah, então eu não vim fazer um saque não, então eu vim fazer um retiro. Aí ele me deu o dinheiro, daí aprendi mais uma, né? Aí ele me deu o dinheiro, na hora que fui sair eu disse, bueno, agora tenho plata pra ir fazer um saque em outro lugar. O cara só se mijoadarizado. Ó, vivendo e aprendendo. Então um saque é pra ir pegar droga, não peço mais isso daí. E aí a gente tá na fila do posto aqui pra abastecer. Chega um carro de moto do lado. E olha o carona dele. Que massa. Top, hein? Cachorão deitado na boa. Óculosão pra viajar. Top demais, né? Muito legal. Eu tava comentando também que aqui a maré muda muito. Olha, não sei se vocês vão conseguir observar lá embaixo onde tá o mar agora. E ele vem até aqui em cima, perto da costaneira aqui. É muito doido. Essa distância que tá hoje. E quando eu tiver bem aqui perto também deve ser bem perigoso, né? Bem... Deve dar medo. Viemos aqui pro estacionamento do La Anônima. Porque lá no posto que nós ia ficar lá não, rolou. A gente veio pra cá que a maré até mostrou a costaneira. E o vento tá aumentando, né? Cara, tá feio. Feio mesmo. Adivinha só, nós tava lá no La Anônima mostrando o vento que tinha. Aí a gente falou, ah, vamos mudar de lugar. Porque a gente até queria passar no açougue. Amanhã a gente quer ir pra um rio, pra algum lugar aí. Passamos no açougue. E, ah, vamos estacionar em outro lugar agora que talvez tenha menos vento. Viemos pra um posto, pro IPF. A gente se protegiu atrás de um caminhão. Aqui, ó. Lá atrás tem um caminhão, a gente ficou atrás dele. Aqui do lado também tem um cavalinho. E ali tem um motorhome no Brasil. Não sei quem é que a gente chegou agora. Lá fica o posto. E tá ventando do mesmo jeito. Então, não mudou quase nada, né amor? Não, não mudou quase nada. Tamo pego aqui na Patagônia. Não tem jeito. Ventania, não tem chornão, né? Vamos ter que dormir balançando. E aqui está minha nova estação de serviço. Isso que dá o cara ficar com o tempo livre. Ficaram mandando gambiar, ó. Serviu bem certinho. Copiei isso aqui lá do pessoal do Okabe, nós dois. Que eu vi ele com o notebook aqui em cima com a piranha da mulher dele. Daí fica bem certinho, encaixa no volante, ele não vai pular, não vai nada. E daí eu fiz um suporte bem baratinho. O arame eu tinha achado por aí no chão. Aí eu fiz essa gambiarinha aqui, ó. Coloquei só duas borrachinhas pra não machucar o notebook. E isso aqui eu encaixo aqui no volante, sim, ó. E pronto. Daí o notch encaixa aqui. E dá pra trabalhar sem problema dele. Fica aí. Matei a pau com essa. E aqui está mais confortável também pra mim ficar sentado. Porque ali atrás é bom de ficar sentado também pra trabalhar. Só que daí agora que é muito frio. Daí toda vez tem que ficar recolhendo todas as cobertas pra trás lá. Arrumar o sofá. E daí tu tem que ficar sentado também. A cacá todo mundo também ali sentado. Assim vocês podem deitar lá enquanto eu estou trabalhando aqui. Que daí tudo fica melhor, né? No caso nós vamos dormir, né? E esse banco aí é bem gostoso. É. A ideia ontem ainda era mostrar a janta e tal. O que nós ia fazer. Acontece que a gente veio aqui deitar um pouquinho. E essa deitada um pouquinho a gente acordou hoje às 5 da manhã, né? Não teve janta, não teve nada. Eu acordei às 5 da manhã com o sol alto aqui, cara. Eu acredito que se quiser aqui o sol nasce às 5 e se põe às 10 da noite. É muito louco. E daí eu disse, meu Deus, não é que eu estou. Nem sabia. Nós estávamos de casaco, de roupa, tudo, né? Nós só deitamos um pouquinho só pra ficar ali, né? É. Todo mundo dormiu, cara. Ninguém se deu conta. E agora já está começando o vento de novo. Nós ia andar hoje um pouquinho. Daí eu olhei, desci a previsão. Está marcando o vento de 90 por hora agora de meio dia. Daí eu disse, ah, não dá pra andar não. Eu vou ali fora mostrar pra vocês como que está o vento, que está o osso. Inclusive, o caminhoneiro ali, ó, ele desceu agora pra vir ali apertar a lona porque já estava soltando as cordinhas e começando a bater demais a lona do caminhão dele. Eu estou aqui atrás do caminhão. Dá pra escutar o barulho do vento, mas dá pra escutar a minha voz ainda, né? Mas eu vou sair ali do lado pra vocês verem como que é forte o barulho. Será que deu diferença? Meu Deus do céu, é forte pra caramba hoje. Como eu falei, é pra dar de 90 por hora. Chega a estar caminhando de lado aqui. Caramba, não sei o que é que é o vento, cara. Meu favor. Fazer o que? Fazer o barulho, né? Olha como é que a Kombi balança, dá pra ver ali na... Acho que vocês nem estão me escutando, agora estou atrás do caminhão de novo. Como a Kombi balança, dá pra ver aqui na gasolina, ó. Que fica mexendo direto. Caramba, e aqui tinha o motorhome aqui do lado, agora não está mais. Ele saiu, começou a balançar mais ainda. Eu sabia já que ia ter vento assim por aqui, mas eu sabia que ia ser tanto assim. Olha aí. Nossa, cabelo. Cara, é forte pra caramba. Vou voltar pra dentro agora. Cacau, o que está acontecendo aí? O que deu? Tá maluca, né? A Mara está aí pegando as coisinhas já, que ela está começando a fazer o almoço. Essa carne moída aqui é aquela que já estava cozinhada, e o milho também, que nós íamos entrar para o Chile. Esses dias lá, da outra vez, entrou e sobrou carne, estava congelada. E hoje vai para o almoço. Aqui é para esse Chile que nós... Ah, para agora? Parece que eu achei que era para outra. Então, desconsidera o que eu falei e considera o que ela falou. E vamos fazer o macarão. A gente compra geralmente... Nossa, olha o pó que tem aqui em cima. Eu vou mostrar a esquema, não tem problema. E eu limpei. Tá fechado. Vocês estão de prova que eu limpei, saco por saco, ali tudo. Isso aqui é por causa do vento, né? Não tem onde não entra pó. E a gente aqui dentro também está bem empurado, não sei o que. Por isso que a gente não está na banha, não adianta. Ó, é do La Anônima. La Anônima é uma rede de mercado bem grande que tem aqui em toda a Argentina. E eles têm alguns produtos que é próprio deles. E sai bem mais em conta o valor, né? Sai uns 20, 30% mais barato, né? Tudo que tu comprar da marca deles tem desconto. Então, nós compramos tudo a marca deles. Nós temos uns amigos que são aqui da Argentina e estão viajando no Brasil agora. E eles têm um Instagram chamado deacapachá. Que seria daqui para lá. É a Nani e o Silvio. E ontem eu estava lendo o Instagram deles e ensinaram a fazer uma bebida lá. E a gente passou lá, comprou o negócio. É um sinar, acho que sinar, ou sinar, não sei. Com suco de laranja. E a gente fez agora para ver como é que vai ficar. E vamos provar daqui a pouquinho, ó. Então é uma parte de sinar e duas ou três partes de suco de laranja. Olha que bonito que fica. Bem top, mas eu vou dar uma misturadinha e vai ficar melhor ainda. E enquanto eu estou terminando isso aqui, a Mara está na função do almoço. Está quase no final também, né? É. E nós já falamos para vocês que aqui tudo que a gente pudesse sujar é só uma panela. Então o macarão direto no molho da carne moída, cozinha tudo junto. Suja só uma panela para a alegria de quem vai lavar a louça, que sou eu, né? Muito bem lembrado essa parte. Ficou forte ou não? Não, ficou bem gostoso. Deu um gostinho de laranja, assim, né? E um, no finalzinho, assim, um gostinho de álcool. Mas bem bom. E só que, na verdade, é para fazer essa receita com o suco de laranja espremido mesmo. Cortar uma laranja. Mas como nós não tínhamos laranja, a gente tinha o suco, né? Aí deu certo também. Bem bom. E agora que eu estava finalizando aqui o sinar com laranja, eu lembrei que um amigo meu, o Michael Stone, vou deixar o Instagram dele passando aqui, ó. Vocês conferem lá que eles têm esses produtos para vender. Ele deu de presente isso aqui para nós, que é um combo, assim, de especiarias para colocar em brinque, né? Eu nem lembro o que é cada um desse aqui, mas que tem um cheiro bem gostoso, forte, inclusive. Eu vou botar um pouco isso aqui dentro. Vou botar um pouco desse também, não sei se pode misturar, né? E vou dar uma mexida. Dá um sabor. Tem um cheiro que parece de cravo, mas não é, né? É uma pimentinha, eu acho. Uma pimentinha. Pode ser, o cheiro é bem gostoso mesmo. Aí vai dar um saborzinho. Então, valeu, Michael. Demorou um ano, mas a gente está utilizando aqui o teu presentinho. Bem na hora mesmo. Valeu, obrigado. Ô, ficou gostoso, hein? Esse macarão. Top, né? E saber que era uma carne já de dias, né? Claro, estava congelado, mas era, né? É, mas é mais prático, mais rápido, né? Nós que estamos com preguiça hoje, não podemos sair aqui de dentro, tem muito vento, então foi bem rapidinho pra você. Hoje vai ser um dia 24 horas trancado aqui dentro, só vou sair pra ir no banheiro mesmo. Mais ou menos. É isso aí, passamos a tarde aqui dentro da Kombi, com medo do balanço aí, do vento, que estava tenso, né? Aumentou bastante, tem aí umas horas. Cara, eu estava com medo da placa solar ir embora mesmo, cara. Apesar de que ela está muito bem firme, mas o medo está por perto. E a gente escolou um banho, vamos tomar um banho no posto ali, que já faz agora dois dias sem banho, então dá pra colar um banho logo, né? Hoje é o segundo dia, então só faz um aqui. Então tá. Mas já está fechando 48 horas, né? E daí depois a gente vai seguir viagem, porque a gente falou com o Murat, lá do crônico de viageiro, ele disse que aqui tem uma aretona, e depois que faz a curva pra esquerda lá, o vento está meio que a favor, e mais fraco, porque fica atrás das montanhas. Então a gente vai seguir pra lá, ir num lugar lá pra acampar, que é um pouco mais protegido do vento. Porque essa noite também marca vento, e a banho também, e bastante. Então vamos seguir, né? Ficar aqui ou então ir pra lá que é mais seguro, vamos ir pra lá. Fechou. Esse vídeo vai ficando por aqui, curta, comenta, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal, que isso aí ajuda bastante o nosso canal aí, a gente dá uma crescidinha e poder ganhar alguma graninha pra poder viajar um pouco mais, e contamos com você. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, cacau. Tchau.